Salmo 96 Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem, o Senhor, todos os povos da terra. Cantem, o Senhor, e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Mas, contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor Deus é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses. Pois os deuses das outras nações são somente ídolos. Mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. Poder e beleza enchem o Seu templo. Louvem, o Senhor, todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Dêem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do Seu templo. Curvem-se diante do Santo Deus quando Ele aparecer. Tremam diante dEle toda a terra. Digam em todas as nações. O Senhor Deus é rei. A terra está firme no seu lugar e não pode ser apalada. Ele julgará os povos de acordo com o que é direito. Alegre-se a terra e fique contente o céu. Ruge o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se os campos e tudo o que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus o Senhor, pois Ele vem governar a terra. Com justiça e sem parcialidade, Ele governará os povos do mundo.